Jogos digitais, cartões da PSN e Xbox Live, loja há mais de 8 anos no mercado, 100% segura, diversas formas de pagamento, Jedi on Games, link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui, e hoje é mais um vídeo aí de FIFA 16 Ultimate Team. Galera, não se esqueça de deixar aquele like favorito para a reivindicação, se não se esqueça do canal, se inscreva que mais vídeos se virão. Igual vocês observaram aí no título do vídeo, galera, eu vou participar aqui de um campeonato de Youtubers, que foi aí organizado pelo amigo FH. Ele é um garoto aí, organizou o campeonato, a gente tá dando uma ajuda pra ele pra ver se sai, e agora eu acho que vai, galera. E eu vou falar um pouquinho aqui das regras pra vocês, todo mundo vai fazer o vídeo de apresentação aí nesse fim de semana, tá? Eu vou deixar aí na descrição todos os canais participantes, serão 16 canais, todos ótimos canais aí de FIFA. E também aí na primeira linha da descrição vai ter o link pra quem quiser ver a tabela, as estatísticas, artilheiro, todo o decorrer do campeonato. É muito importante que vocês acompanhem todos os canais, principalmente o que vocês gostam, galera. O pessoal pode ter alguns conhecidos que vocês acompanhem, então é muito importante que vocês se inscrevam nesses canais. Vão ser aí 4 chaves, grupo A, B, C e D, 16 equipes, cada chave vai ter 4 equipes de ir e de volta, né? Então serão 3 jogos pra cada equipe e se classificam os 2 primeiros. Depois fica 8 times, aí começa o mata-mata, né? Que seriam 8, fica 4, depois fica 2 pra fazer a grande final. Todos jogos de ir e de volta, galera. E bem bacana, né? O time vai ser bem bacana disputar. Eu nunca vivenciei disputar um campeonato de FIFA. Vou jogar aí mais pra participar mesmo, né? Porque eu não sou um exímio jogador, mas vai ser muito bacana. Até porque tem uns profissionais que estão jogando, tem uns caras aí com o Cristiano Ronaldo, tem uns times embaçados aí e uma galera fera de FIFA, galera. Mas o que importa é participar e confraternizar aí com os amigos. As regras básicas aqui, você pode ter um capitão, né? Com um overall maior de 81. Então um jogador capitão com overall maior de 81. E você pode ter aí, pra você ter mais um jogador com overall maior de 81, você tem que pôr um prata no time. E se você quiser ter dois jogadores acima de 81, fora o capitão, você tem que pôr um prata e um bronze no time. Quando eu mostrar o meu time, vocês vão entender na prática como que é. Eu já vou mostrar aqui o meu elenco, tá? Sem delongas. Montei um time mediano, até porque eu não tenho muitas coins. Então aqui o meu capitão vai ser o Casilhas, tá? É um jogador só acima de 81 pra ser o capitão. E eu coloquei também o Nani, que é 82. Então como eu usei o Nani aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar um jogador prata pra formar o resto do elenco. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, pôr o Slimane 82. Slimane não, perdão. Slimane não tem 82. Se eu quisesse pôr o Brahim, que tem uma carta dele atualizada, acima de 81, tem a carta dele 82, eu teria que colocar um jogador bronze aqui, galera. Porque aí eu ficaria com três jogadores acima de 81. Então, eu preferi pegar o Brahim, a carta antiga, e colocar só um prata aqui. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa com esse time, né? Eu já fiz squad builder com esse time aqui, e é um time bem bacana. Eu só não tinha o Rubem Neves no time, mas é um time que eu acho que dá pra competir, galera. Também não vou fazer time muito forte também, pra depois fazer feio. Então, vou jogar aqui com um time mediano, eu acho que dá pra competir. Você vê que ali o nome dele tá Copa Youtuber, né? Eu vou jogar no 4-3-2-1. Classificação 80, entrosamento 100%. O meu time vai formado aí de Casilhas no gol, Maicon e Martins Indy na zaga. Lateral esquerdo, Laiun. Lateral direito, Pereira. Aqui na meia, eu vou jogar com três jogadores aqui. Meia direita, Quaresma. No meio, Rubem Neves. E na esquerda, André André. Na ponta esquerda, eu vou jogar com o Brahim. De centroavantes, Limane, aqui centralizado, pra tentar fazer os nossos gols. E na ponta direita, Nani aí, muito habilidoso. Então, é esse time aqui que a gente vai aí, disputar o campeonato. Serão seis partidas aí na primeira fase. Espero passar da fase, mas... Se também a gente não conseguir, pelo menos, competimos, galera. E não é um time forte, time mediano. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Tem canais maiores que o meu aí. Tem canais menores. Tem pessoal que joga de vários estilos de jogo diferente, né? A minha chave aí, tá o Martins PT, que é um português aí, um abraço pra ele. Tá o Sauro Gamer. E... Tá o Depois do Gol, que eu não conheço muito o canal. Mas já estive observando o jogo do pessoal e os caras batem uma bola bacana. Eu acho que vai dar vários jogos bons. Tá o Capsize. Tem muitos canais bacanas. Scorpion. Muitos canais, galera. Todos na descrição. Se inscrevam aí. Acompanhe todos os canais pra você não perder nenhum jogo aí dessa Copa. Começa a semana que vem já. As partidas, postando aí... Cada um vai postar o jogo no seu canal. Tá? Você vai poder ver a reação dos dois youtubers. E vai ser primeiro três rodadas de jogo de ida e depois a segunda... As outras três rodadas consecutivas já é o jogo de volta. Vai ter tudo. Campeonato bem organizado. Arena 17. Visitem o link aí. Vai ter saldo de gol. Gol fora. Jogo de ida e volta. Aquelas vantagens tipo Libertadores mesmo, né? Então, tudo conta. O cara que toma a goleada já fica ferrado. Esse é meu medo. Não fazer feio. Pelo menos não tomar goleada. E eu acho que vai ser uma experiência nova e bem bacana pra vocês acompanharem no canal. Então, se inscrevam aí nos canais. O link na descrição. E também... Guardem o link do campeonato aí pra você seguir as estatísticas. Vê a tabela resultados. E vê se seu youtuber preferido está aí classificado para as fases finais, galera. Então, é isso. Espero que a gente tenha sorte aí. Espero que vocês inscritos apoiem essa ideia aí do canal. E torçam muito aí pelo Tio Roger. Então, é isso. Like favorito pra jogação. Um abraço a todos. Fui, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.